Oi pessoal, eu sou o Mário Cabral, sou CEO da Engage. Bom, acho que o sentimento de participar desse dia, realmente, a gente acabou de passar por um estágio que eles foram apresentar as startups deles e, enfim, aí teve a apresentação de todos os grupos. Assim, foi emocionante de ver realmente a entrega, o envolvimento do pessoal. Eles entenderam a proposta, eles se colocaram de fato para fazer aquilo. Então, é espetacular participar dessa experiência e, na verdade, queria agradecer e dar os parabéns pela iniciativa de vocês, de fato, de buscarem uma maneira de trazer essa inovação de alguma maneira aqui para dentro. Então, parabéns e obrigado de novo pela oportunidade de participar.